Hoje é um daqueles dias E quando chega a noite, uma saudade me invade E entre um gole e outro, eu choro feito um covarde Só por você, meu amor Só por você, meu amor Estou sentindo a sua falta, eu não vivo sem você A solidão tá me matando, não consigo te esquecer É por isso que imploro, não posso viver assim Um amor completa o outro, volte pra junto de mim Por você, meu amor, só por você, meu amor E chegando pra cantar pra vocês, meu querido amigo André Renner Valeu meu amigo Francisco de Paula, quanto prazer cantar com você Hoje é um daqueles dias, que me bateu uma deprê Eu fico te procurando, não consigo te esquecer E quando chega a noite, uma saudade me invade E entre um dólar e outro, choro feito um covarde Só por você, meu amor Só por você, meu amor Oh, 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 só por você, meu amor Só por você, meu amor